Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao 15º Educom. Eu me chamo Lutos Nascimento e estou aqui para apresentar para vocês o eixo temático 7, intitulado Educação, Corpo e Gênero. Neste eixo vocês poderão submeter e apresentar trabalhos sobre as seguintes temáticas, corpo, identidade e estima, sexualidade nos direitos humanos e na educação, sexualidade humana, da diferença à reciprocidade, criança e adolescentes, gênero e sexualidade, os conceitos de gênero e de relações de gênero, construção social dos gêneros, as relações de gênero e o mundo do trabalho, legislação e gênero, enfrentamento da violência de gênero, práticas de combate à violência e abuso sexual, orientação sexual na escola, integração escola, saúde e família, recursos didáticos para a educação na diversidade. Lembramos que as inscrições para submissão de trabalho encontram-se prorrogadas até o dia 15 de agosto. Você poderá conferir todas as informações e os eixos temáticos, as possibilidades dos eixos temáticos, no site www.colocadocom.com. Aguardamos vocês. Até lá!